E o Mark descobriu o que o pai dele fez Not today Avengers Oi Chus, como vocês estão? Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Carol Eu sempre tô trazendo vários deslegais aqui pra vocês Então é melhor se inscrever, deixar seu like, comentar E ativar todas as notificações Porque assim que sair o vídeo novo, vocês vão ficar sabendo Bom, esse foi o penúltimo, não quero acreditar Mas foi o penúltimo episódio de Invincible Do Prime Video Então semana que vem é o último episódio E eu tô aqui tendo uma síncope Porque esse episódio foi muito forte Além de ter o Omni-Man basicamente Massacrando tudo que tivesse na frente dele Porque ele queria contar pro filho dele O que foi que ele fez Como ele fez E o porquê dele ter matado os Guardiões ali Eu achei sensacional a luta dele Que, no caso, ele matou Pela segunda vez, né O outro guardião E foi uma luta maravilhosa Eu fiquei ali tentando Tentando encaixar Tipo, tá, beleza Tá todo mundo tentando impedir ele De chegar perto do Mark Porque o Mark é um adolescente Ele não sabe nem o que ele quer Como a gente viu no último episódio Mas enfim O que eu quero falar pra vocês É que nesse episódio teve basicamente Ele tentando se redimir Mas ao mesmo tempo Levar o filho dele pro lado dele Porque ele quer que faça sentido De alguma maneira O que ele fez E eu tô muito assim Meu Deus Ruindo minhas unhas Pra tentar entender O porquê Que ele matou todo mundo Tipo, ele fala que É justificável Que o filho dele vai entender E eu não sei se é uma coisa Que um herói entenderia Que um filho entenderia Ou alguém que veio do planeta dele Entenderia, sabe? Até porque ele é Um ser de outro planeta, né? E o que é bizarro Mas assim De tudo no episódio Eu acho que Eu não sei Eu tô aqui ainda Tentando assimilar Tudo que eu vi Mas eu tô bem assim Achando que o Mark Vai acabar pesando Pro lado da mãe, né? Pro lado da razão E dos sentidos Do que ele vê assim Na vida Tipo Ele tava se perguntando No próprio episódio Que não valia a pena Ele virar um herói Ele ser um herói E que ser um herói Até então pra ele Só fez ele se perder mais Porque ele já é um adolescente perdido Ele se perdeu muito mais Sendo um herói Assim Me colocando um pouco No lugar do personagem Eu ia tacar foda-se No pai dele E acabou Claro que o divórcio Vem aí com certeza, né? Porque a Debbie já chutou A bunda do Omni-Man Por mais que ele Ainda seja um marido tóxico, né? Que ficou ali em cima dela e tal Eu tô torcendo Pra que ele tenha Uma justificativa muito boa É só isso que eu tô aguardando No último episódio Eu quero muito saber O que você achou desse episódio Porque ele foi fortíssimo Meu Deus do céu Essa série é maravilhosa Quero mesmo saber sua opinião Não esquece De seguir a gente lá Nas redes sociais E até o próximo vídeo Tchus Tchus